Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store. E aí, cambada, beleza? Ó eu aqui, travês. E vamos pra mais um resumo do Tux. Já é o quarto, galera. O negócio tá progredindo. Só que antes de começar, eu gostaria de esclarecer uma coisa. Antes de passar as notícias da semana, eu gostaria de rever o que foi feito no Toca do Tux pelo seguinte fato. Eu coloquei a campanha de quando vocês queriam ver os vídeos publicados aqui no canal. Portanto, teve gente que propôs na terça, às 7 da noite. Teve gente que propôs na quarta. E teve gente que propôs no sábado. Então, para poder ficar bom pra todo mundo, o que eu faço? Eu posto na terça-feira e no sábado eu revejo. Assim todo mundo vê. E quem propôs pra que fosse no sábado, pode rever aqui o que foi postado durante a semana. Beleza? Então, começando com a parte do canal e do blog. Essa semana eu postei um artigo contando uma história sobre a questão de compilação de Kernel. Que um sujeito dado como o Bão da empresa onde eu trabalhava, o cara era o Bão do Linux, mas o Bão mesmo. E ele afirmou primeiro que o Cups não funcionava. Aí você fica assim, aquele grilo no ar, né? Depois ele falou que a recompilação do Kernel no Linux não funcionava. Então, o que eu fiz? Na época, isso foi em 2009, eu postei um artigo Recompilando o Kernel, onde eu recompilei o Kernel 2.6.33. No Debian 5, que eu utilizava o Kernel 2.6.26. A intenção não foi pra provar pra ele que compilação de Kernel no Linux funciona. A intenção foi mostrar que aquilo funciona e antes que essa ideia do que ele falou sai propagando e todo mundo sai falando que não funciona. Então, por isso que eu acabei escrevendo esse artigo naquela época. Só que antes disso, eu resolvi postar o artigo contando toda essa história, porque eu acho que é uma história até engraçada. Então, foram esses dois artigos que teve no blog, beleza? A história e o artigo Recompilando o Kernel. Bom, já no canal, teve o quarto vídeo da série O Mundo Sem Linux, que eles contam através de Avatar como seriam os filmes que nós assistiríamos hoje. É, não teria tanto progresso, demoraria-se muito para fazer um filme. Aí teve gente que disse que isso é puro amadorismo, então eu digo o seguinte, meu, quer reclamar? Vai reclamar com Hollywood, não comigo. Mais uma coisa, a Linux Foundation afirma ter easter eggs nos vídeos. Então, se você encontrou, deixe embaixo no comentário. Beleza? Teve também mais um vídeo da série Propagandas com Linux. E desta vez foi um vídeo da novel. Um vídeo curtinho, que dura 30 segundos. Mas foi um vídeo da hora. Agora, indo direto às notícias. A primeira que eu queria comentar é sobre o lançamento do Nmap na sua sétima versão. Isso foi no dia 19. É, já faz um tempinho. Foi na sexta-feira, antes de eu publicar o último resumo do Tux. Mas eu queria comentar assim mesmo. Dentre os novos recursos, que pode ser mencionado, para essa nova versão, ele possui um motor script muito melhorado, suporte a IPv6 mais maduro, atualizações de infraestrutura, escaneamento mais rápido, soluções de escolha entre SSL e TLS, melhorias do Ncat, e extrema portabilidade. Então, vale a pena experimentar. Eu acho uma ferramenta muito da hora, para poder descobrir sobre portas abertas em servidor, ou em máquinas, de modo geral. Teve também o aniversário de 20 anos do GIMP, que foi no dia 20 de novembro. Foi publicado até mesmo uma imagem, em que o GNU pergunta, que número que deveria usar. Aí o Tux responde que deveria ser 14, claro, porque hexadecimal é legal. Depois aparece um outro bicho, que eu não faço ideia de qual projeto que é, e diz o que ele está falando, que deveria ser em binário, porque é melhor, ou em timestamp. Por fim, os dois saíram no braço, e o GNU responde que gosta de todos. Então ele colocou, tanto em números, de forma, leitura legível humana, em hexadecimal, em binário, e em timestamp. Teve o lançamento do Slackware, na sua versão Live CD. Tá pensando o quê? Que o Slackware é pouca bosta? Teve também o lançamento da distribuição Netrunner, na sua versão 17, que é uma distribuição baseada no Kubuntu, e que possui recursos extras, já instalados, como Java, Flash, e Codex Multimídia. Seria como se fosse o Linux Mint, que é uma distribuição out of the box. Teve o lançamento também da distribuição Red Hat Enterprise Linux, na versão 7.2, e nessa versão, teve melhoria na parte de segurança, e na parte de redes. Na parte de redes, envolve mais na questão de NFV, SDN, TCPIP, e DPDK. Teve melhorias também na parte de containers, e também na parte de administração, e na parte de desenvolvimento também de ARM, e suporte a Quote. Com isso, teve também o lançamento da distribuição Oracle Linux, na sua versão também 7.2. Eles afirmam que você pode encontrar pacotes individuais no Unbreakable Linux Network, que seria um repositório da própria Oracle. Imagem ISO também para software de entrega de nuvem. Essa distribuição vem com o kernel 3.10.0.327, para a arquitetura x86 de 64-bits, e também o kernel chamado Unbreakable Enterprise Kernel, ou a sigla UEK, na sua versão 3.8.13.98.6.1. Ufa, também na versão de 64-bits. E falando de Red Hat, já que eu falei de Red Hat Enterprise Linux, de Oracle Linux, que é uma distribuição baseada também no Red Hat, o projeto OpenVZ anunciou também o kernel Red Hat Enterprise Linux 6, testing na sua versão 0.4.2. Stable. 113.9. Quem quiser saber mais, o link vai estar na descrição do wiki do projeto, e lá eles contam as melhorias, desde a versão 0.4.2. Stable. 113.5. Para que é um nome tão grande assim? Então, dentre as melhorias, teve suporte ao Docker 1.9, correções como em namespace no TTY, e criado o socket Unix no host, sendo mostrado dentro do CT com host path. Essas são algumas das melhorias dessa nova versão. Vai estar disponível também em versões .rpm e .deb do pacote. Essa sexta-feira, o site LWN publicou uma notícia sobre atualizações de segurança da sexta-feira. É, em pleno Black Friday, teve Friday Security Updates. No CentOS, teve a atualização do Thunderbird, múltiplas vulnerabilidades. No Debian, LTS, teve atualizações da Lib Commons Collection 3 do Java, execução de codec, e o Smoke Ping Cross Site Scripting. No Fedora, teve a atualização da LibXML2, PCRE, numa Gea, teve na LibSndFiles, LibXML2, Python, M2Crypto, Python Pyjam, Python Pygments, Tide, RVNC. Bom, eu atualizei meu Debian, estou na versão 8, e as atualizações foram diferentes, não teve nada a ver com a notícia aqui. Se bem que ele disse Debian LTS, eu estou utilizando o Debian na sua versão Stable. Teve o lançamento também do Raspberry Pi Zero, que é um Raspberry que custa 5 dólares, e eu achei até interessante. Por fim, resolvi entrar no site para ver se eu conseguia comprar, e já está esgotado. Toma banho, pô. E uma das últimas notícias que eu queria comentar, seria o React OS na versão 0.4. Tudo bem, ele é um sistema operacional baseado no Windows, e eu estou comentando aqui sobre Linux. A questão é que esse sistema operacional nasceu basicamente no Linux, porque o Wine nasceu no Linux, e o React OS nasceu no Wine, quer dizer, uma coisa foi puxando a outra. Fora que o segundo ponto é que vale mencionar, se for para poder utilizar como estudo, por que não utilizá-lo numa universidade? É uma alternativa. E o terceiro ponto é que no meu vídeo, a crítica que eu havia mencionado sobre ele, é que ele possuía suporte somente a EXT2 e a FAT, e nenhum sistema de arquivos Jornally. Por fim, nessa versão, eu estava vendo no lançamento do React OS Community, que é uma versão do React OS com aparência mais bonita, ícones mais da hora, uma delas seria exatamente o suporte a EXT3 e NTFS. Então eu achei da hora comentar por causa disso. Quer dizer, ele já tem um nível de suporte a sistema de arquivo muito maior do que o Windows, só falta ter uma versão 64-bits, uma versão ARM, e eu acho que a grande coisa nele já está muito maior. Além de suas várias correções de bugs que acontecem diariamente, que eu vejo no grupo. E eu vou finalizando por aqui, teve muito mais notícias do que essas, por exemplo, o do Breno Yuri, que ele me passou, que o governo da Índia, troca de Windows para Linux. Teve na Linux Foundation, a notícia, por exemplo, de veteranos que se juntam para criar uma escola para engenheiros de software. Teve um cara no site Lifehacker, que ele menciona que o SIM Controller, que é o controle das Steam Machines, era o controle para videogame que ele sempre esperou, e ele mostra os detalhes do porquê. Porque teve muita gente que criticou, inclusive, esse controle, que custa 50 dólares. E teve muitas mais outras notícias por aí. Se você viu uma, e eu não comentei, deixe então a notícia aqui nos seus comentários, e compartilhe conhecimento com todo mundo. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do resumo do Tux dessa semana. Se gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever. E não deixe de passar também na Imago Brinquedos, caso você goste de bonecos action figures, que é uma coisa que eu também gosto pra caramba. E utilize o cupom de desconto TOCADOTUX e ganhe 5% de desconto na sua compra. Beleza? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e... Falou!